Bom dia, bom dia pessoal, Lorival Neves mais uma vez no canal para vocês, fazendo um vídeo novo. Vamos ver que esse é um vídeo de teste pessoal que estou fazendo no meu carro pequeno, porque hoje eu estou de folga, de folga né, mais ou menos de folga. Agora, deixei o caminhão no mecânico, porque estava com problema, estava com a luz de injeção de AdBlue acesa, já tinha um tempinho já e a gente parou para poder fazer a manutenção. E hoje eu vou tentar fazer um vídeo aqui para vocês, passando aqui pelo centro de Pordenone né, eu vim aqui para poder comprar uma lâmpada para colocar na, uma luminária no caso, para colocar na cozinha do apartamento lá, onde eu moro. E, estou aproveitando para poder fazer um vídeo aqui para vocês, vamos ver se vai ficar com qualidade né, se vai ficar bom. Vou tentar registrar ali o centro de Pordenone, para vocês poderem ver. Eu acabei de sair de um centro comercial aqui agora. E agora eu vou passar ali pelo centro de Pordenone, para poder mostrar para vocês ali mais ou menos como que é o centro de Pordenone. Aqui agora eles fizeram essa saída nova aqui ó, essa aqui e aí confundi sempre, eu confundi já duas vezes essa saída aí. Ali você sai em um outro local. Agora são exatamente 9 horas e 25 minutos da manhã, a temperatura externa está em 30 graus Celsius pessoal, está terrivelmente quente né, no caso. Se estiver na praia está de boa né, na praia, no lago. Mas para ficar rodando no centro aqui, ou para quem está trabalhando né, no caso, eu estou mais ou menos a trabalho porque na hora que o caminhão estiver pronto tem que ir lá buscar né. Porém, eu não tenho obrigação de estar ali dentro da oficina porque eles, os mecânicos lá, eles conseguem resolver e testar o caminhão e assim que estiver pronto eles fazem contato. Esse local aqui onde estou passando se chama Borgo Meduna tá. Se chama Borgo Meduna, é aqui dentro de Pordenone. É um local bom para morar porque praticamente aqui pertinho do centro né, pertinho do centro. Então se a pessoa conseguir vir para Pordenone por exemplo, se a pessoa tiver com intenção de morar aqui na região de Pordenone e vir para esse local aqui, não é um local ruim porque é perto do centro. E estar perto da autoestrada também tá. Aí depende, vai depender do local onde a pessoa vai morar né. Porque se a pessoa vai morar aqui e vai trabalhar por perto aqui, beleza. Porque o que acontece, depende de onde você vai trabalhar, aí você vai pegar muito trânsito, então você precisa escolher exatamente quais locais da cidade onde você vai morar. Entendeu? Porque dependendo aonde é o seu trabalho, você pega muito trânsito para poder chegar até o trabalho. O pessoal tá de boa na rua, tá quente agora. Agora até mais ou menos ali o mês de outubro né. Meado de outubro, início de outubro a gente tem calor né. Assim fez o ano passado né. Mas teve anos anteriores aí que no tipo, 5 de outubro já tava muito frio né. Pessoal vai tremer um pouco aí, eu tô vendo que tá tremendo um pouco aí o vídeo, mas é... Infelizmente eu tive que adaptar aqui para poder fazer a... Para poder registrar para vocês. Aqui pessoal, já é, já é início de... De Pordenone né. Pordenone, Pordenone. A gente tá saindo de Borgo Meduna que também é Pordenone. Mas é como se fosse um bairro né, aqui dentro de Pordenone. Eu poderia sair para a esquerda ali, que eu passaria dentro de Pordenone. Mas se vocês gostarem do vídeo, um outro dia eu faço um outro vídeo aqui para vocês aqui. Passando por outro local aqui dentro de... Na região de Pordenone tá. Vou passar aqui perto, bem pertinho do centro. O centro de Pordenone tá já aqui desse pedaço aqui, onde vocês estão vendo esses prédios aqui. Para a nossa esquerda entrando para dentro ali. Tá. Aqui se você conhece, você consegue se virar aqui e movimentar para tudo, em qualquer lugar aqui. Onde você tiver e precisar né. Mas quem não conhece, se perde. Aqui já é Pordenone pessoal. O centro tá aqui do nosso lado esquerdo, atrás desses prédios aqui, já é centro né. O nosso lado esquerdo aqui eu tenho uma praça, onde eles fazem... eles fazem sempre fazem eventos. E aí E aí Aqui é todo Pordenone, Pordenone, tá pessoal? Tem os bairros Aqui é o entorno, mas aqui é todo o centro Aqui é onde eu estou passando com vocês Deixando claro que o centro O centrão mesmo é do nosso lado esquerdo Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo Vou tentar fazer um vídeo pra vocês ali Mostrar o centrão ali pra vocês Eu tenho algumas imagens Ali do centro, mas é Vou fazer um outro dia Aqui do nosso lado direito Tá a prefeitura de Pordenone Aí aqui tem escolas Tem hospital Tá tudo aqui, bem pertinho aqui Eu vou sair pra nossa direita aqui E vou passar do lado Do hospital Eu morava praticamente Praticamente do lado do hospital aqui Agora eu mudei Estou morando um pouquinho mais afastado Mas é perto ainda O centrão Fica aqui pra trás Nessa rua que eu estou passando aqui agora No sentido que eu estou indo aqui É sentido contrário, tá? No sentido contrário Fica o centro de Pordenone Ali tem a coestura, tá? Pra quem vai fazer documento, né? Tem a coestura Tem a comune Que é diferente da prefeitura Tem os órgãos competentes ali Pra fazer documentação Cidadania Cidadania Naturalização Aquele negócio todo ali Tá? E aí se vocês gostarem Eu vou fazer aqui pra vocês O vídeo do centro No centrão Tá vendo? O pessoal está tudo Tudo empolgado, né? Chegou o verão Aqui todo mundo Começa a rodar Pra um lado e pro outro É claro que é centro Vai ter sempre movimento Mas agora com o verão Que tá praticamente Tá na porta aí O pessoal começa Começa a ficar mais empolgado Ah, pessoal Vou aproveitar esse vídeo aqui Pra poder comentar Uma coisa com vocês aqui Tem uma turma aí No Instagram Que às vezes Eles fazem solicitação De amizade Tá? E aí, pessoal O que que acontece? É... Eu vou no... Quando eu conheço a pessoa É claro Eu aceito Em automático ali, né? Em alguns casos É não Porque às vezes A gente não sabe Se é um perfil fake, tá? Porque tem gente Que às vezes Você olha ali E a pessoa tem Às vezes tem cinco perfis De Facebook É... De Facebook não De Instagram Facebook eu nem uso, tá? Eu olho ali Só pra poder olhar notícias, né? Mas assim No Instagram Às vezes você olha A pessoa tem cinco Três, quatro perfis Às vezes é uma pessoa Que você conhece E a pessoa tem Três, quatro perfis Ali no Instagram E aí cria mais um E aí te pede solicitação E aí você não sabe Se é um perfil fake Se não é A pessoa tá com uma foto Ali no perfil Tá? E... Isso é pra quem Quando eu conheço a pessoa Quando você não conhece a pessoa, né? E a pessoa te faz Uma solicitação Aí o que que acontece? Eu geralmente Eu dou uma conferida No perfil da pessoa Pra aceitar Né? E aí o que que acontece? Se eu entro ali E olho A pessoa tem Às vezes tem uma foto Né? No perfil do Instagram Ou às vezes a pessoa tem Vamos botar que a pessoa Tem vinte fotos Mas as vinte fotos São tudo fotos ali Tipo Há um mês atrás Quinze dias atrás A pessoa pegou Postou ali Quinze fotos De uma vez só Tá? No perfil E aí faz solicitação Então assim Ah, o hospital pessoal Aqui do nosso lado direito Tá? Do nosso lado direito Praticamente aqui Na nossa direita Esqueci de falar pra vocês Mas voltando ao assunto É... E aí a pessoa tem O perfil do Instagram ali Que às vezes ela tem Quinze fotos Mas aí você vai olhar As fotos As fotos estão Foram colocadas Praticamente No mesmo No mesmo período Que a pessoa criou agora É um perfil Praticamente criado Nesse momento Tá? E aí a pessoa Você vê que é um Um perfil Fake Tá pessoal? E aí fica aquele negócio Meio estranho Né? Fica aquele negócio Meio estranho Se você aceita Você não sabe Que tipo de perfil Tem ali E aí fica complicado Então Se por acaso Você Tá? Fez uma solicitação De De amizade Ali no Instagram O pessoal que segue O meu canal aí Fez uma solicitação De amizade E você não E eu não aceitei A sua solicitação Ainda Tá? Ou não Não aceitei A sua solicitação É E aí você Pessoal Como eu estava Falando Acabou aqui Acabou aqui Acabou a memória Do telefone E aí o vídeo Foi cortado Mas assim Mas assim Como eu estava falando Então é por isso Que Tem essa situação Aí do Do Aqui eu tenho que segurar Porque a carreta Ela fecha Quando curva Então não posso Entrar no meio Não E eu vou direto Ainda Bom Aqui tem sempre Trânsito Tá pessoal Esse trecho Que eu já passei Com vocês Aqui Outras vezes Então como eu estava Falando Então o que acontece É por isso Que às vezes Você fez Talvez você fez Uma solicitação Ali no Instagram E eu não aceitei Por isso Tá Se você tem um perfil Aí que parece Ser meio estranho Porque tem pouca foto Não posta nada E Ou talvez Tem foto aí Que foi colocada Agora Há um mês atrás Dez fotos De uma vez só Então assim Fica aquele perfil Meio fake Que às vezes As pessoas fazem Para poder Ficar te Ficar te Controlando Ou Sei lá Perfis estranho Então é por isso Que eu não aceitei Então Se por acaso Você tem um perfil Assim E ficou chateado Tal Saiba que é por isso Tá bom E é isso aí pessoal Saí dali Do local Fiz a rotatória Fui no local Ali no No comércio Para poder ver Se eu achava A luminária Ali para poder Comprar Porém Não tinha Tinha acabado Eles tem No mostruário Mas não tem Não tem Em estoque E aí Agora eu vou Em outro local Aqui Se por acaso Eu achar ali Com um preço Razoável Eu compro Se não É Fica por isso mesmo E é desse jeito É isso aí Quero deixar um grande abraço Para o pessoal Que tem se inscrito No canal Que tem feito Perguntas Tá pessoal Que a gente tem Respondido Na medida Do possível Aí Tá Porque tem sempre Muita pergunta Muita gente Que participa Aí E a gente Faz o máximo Para poder responder Todo mundo Vou deixar meu Grande abraço Aí Vou encerrar o vídeo Por aqui Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo A gente se vê Por aí Fui